Pai, nesta canção, meu último adeus Coração, sonho em vão, com os beijos teus Foi esta canção, que eu murmurei Tu também, longe e além, murmuras-te, eu sei Há neste murmúrio uma saudade A vontade louca de voltar Ser como era antes, mesmo por instante E depois, por dentro, eu não chorar Há neste murmúrio uma saudade A vontade louca de voltar Ser como era antes, mesmo por instante E depois, por dentro, eu não chorar Pai, nesta canção, meu último adeus Coração, coração, sonho em vão, com os beijos teus Foi esta canção, que eu murmurei Tu também, longe e longe além, murmuras-te, eu sei Murmuras-te, eu sei Rosa, rosa morena Aonde faz morena Aonde faz morena rosa Aonde faz morena rosa Aonde faz morena O que vem pro samba Que o pessoal tá cansado de esperar Oh Rosa, que o pessoal tá cansado de esperar Rauza, Rauza Morena Aonde vais morena rosa Com essa rosa nunca teme esse andar Ai esse andar de moça prosa rosa Morena rosa Rosa, Rosa Morena Aonde vais morena rosa Com essa rosa nunca teme esse andar Ai esse andar de moça prosa rosa Morena rosa Rosa Morena Que o sanda está esperando Esperando só pra te ver Deixa de lado, de lado essa coisa de verosa Anda rosinha, vem me ver Deixa de lado essa pose E vem pro samba, vem sambar Que o pessoal tá cansado de esperar Oh rosa Que o pessoal tá cansado de esperar E vem pro samba, vem me ver direct a do samba, vem aqui E vem pro samba Que o pessoal tá cansado de esperar